Aí, pessoal, já tô deixando as fotos pra vocês verem aí, ó. Olha a roupa do cara, olha a máscara do cara. Aí o cofre, né, que eles conseguiam roubar. Gente, o que acontece? Não foi só um banco, foram três, dissem que foi três bancos, né? Dizem que tinha até sniper dos caras lá em cima, sniper bandido, tá? Tinha sniper em cima de prédio. Olha pra você ver. E olha pra você ver a quantidade de dinheiro. E tinha gente usando até bazuca, né? Metralhadora de alto calibre também, fuzil. Então, pra encarar esses caras aí, ó. É igual o Bolsonaro mesmo falou. Se os caras tão com fuzil ou bazuca, você tem que ver com tanque de guerra. Porque pra encarar uns caras desse tipo aí, ó. É do bop pra cima, né? Polícia militar não tem que arriscar nisso mesmo, não. Isso aí tem que deixar com ações especiais mesmo. Então, pessoal, não precisa deixar like não, tá, gente? É um vídeo sem fins lucrativos, tá? Esse vídeo é só pra mostrar mesmo, gente. Não precisa dar like, não precisa se inscrever no canal, não. Você se inscreve se você quiser mesmo acompanhar aí. Mas o canal não é de notícias, tá? Tô deixando bem claro. Forte abraço, fique com Deus. E até a próxima, se você quiser acompanhar o canal. E aí Tchau, tchau.